E aí galera, Alexandre Leps aqui, vocês não vão acreditar, a Nintendo acabou de jogar isto aqui no Twitter É um direct dedicado aos 35 anos de Mario, mano, simplesmente parei tudo que eu tava fazendo E eu preciso assistir isso, então vamos assistir junto E bem, parece que os rumores estavam certos, né, de coletânea do Mario, será? Vamos descobrir agora Se você é novo por aqui, fica o convite pra se inscrever e não esquece de avaliar o vídeo depois E hoje, nós vamos anunciar os jogos de Super Mario e produtos que serão lançados por ano de 2021 Ok, vamos lá Vamos anunciar os produtos e jogos que estão por vir Super Mario Brothers O original Super Mario Brothers, que fez seu debut no NES em 1985, pode agora ser jogado neste sistema Game & Watch Está falando do jogo original do Mario, né, poderia ser jogado lá no Game & Watch Seja que é um produto de Game & Watch, ele também funciona como um horário E em honra do ano de 35º ano de jogo, ele vem com 35 pequenos atos para descobrir Além disso, você pode jogar o Super Mario Brothers, o jogo de Loss Levels, como uma versão update do título de Game & Watch, que é a história do Mario Caraca, eles vão lançar um Game & Watch novo, mano Mano, só pra jogar os Mario clássicos, mano Meu Deus Só não falaram o preço, né Você vai vender nostalgia Ó, o Mario 3D World, mano Caraca, velho Switch vai explodir, mano Voce Que maravilha, mano Na parte da年zinha Que maravilha, mano Será que já está para chegar? Ó Pô, ótima hora pra revisitar esse jogo. Caramba, mano. Que coisa boa, velho. Vamos ver se... Será que eles vão trazer algum conteúdo adicional? Normalmente, quando eles trazem uma versão deluxe, né? Normalmente trazem, né? Nesse caso, eu não sei. Já é um jogo bem completo, né? Nossa, coisa boa, cara. É um jogo lindo, mano. Esse jogo é lindo. Será que o Switch vai vender nesse Natal? Deixa uma perguntinha no ar aí. Será? Ó, não colocou deluxe. Plus. Opa. Agora vem a novidade. Falei que sempre tem uma novidade nos jogos, quando ela traz. Eu gosto de quando a Nintendo faz isso. O que é isso, mano? É um novo mundo? Bowser Fury. Como assim? Dia 2 de dezembro. Será que é um novo conteúdo de história? Não deu pra saber. Vem para o Super Mario Brothers. Com 35 jogadores? Super Mario com 35 jogadores? Compete contra outros jogadores negros e negros e negros, mano. Tipo o Tetris? Como assim, mano? Você usa um item? Quando você usa um item, você usa na fase dos oponentes também, é isso? Que doideira, cara. Deixa eu rever essa parte aqui, que ficou até confuso pra mim, ó. Bem-vindo ao Super Mario Brothers. Com 35 jogadores? Com 35 jogadores, ó. Todo mundo tá na fase 1. É um jogo de batalha. Enemigos que você derrota, você manda para os outros jogadores. Mas esse outro jogo de batalha, você manda para os outros, para as outras pessoas. É o item Roulette. E essas quatro estratégias. Para tentar despecar seus oponentes. Vá até o último jogo de Mario, ou correndo. Esse jogo vai ser uma oferta exclusiva para membros de Switch online online. Que doideira! Lança dia 1º de outubro, daqui um mês. 27 dias. O que que isso pode ser? Novo Mario Kart. Tá de brincadeira. Ou será que eles vão levar o Mario Kart VR? Deixa eu só ver uma coisa. Acho que tem uma janela aqui fazendo barulho. Pronto, vamos lá. Que isso, mano? O Mario Kart VR? Primeira pessoa? O que que é isso? O Mario Kart VR, mano? Realidade aumentada. Na verdade, é realidade aumentada, que eu quis dizer. Não realidade virtual. Será que eles vão anunciar o novo Mario Kart? Tá de brincadeira. O que é isso? Que doideira. Mas o Switch não tem câmera? Ah, é um brinquedo do Mario. Acho que é um brinquedo do Mario que vem com uma camerazinha. Será uns cartezinhos do Mario que vem com uma camerazinha? Parece ser, né? Parece ser um cartezinhos do Mario. E você joga em realidade virtual conectado ao Switch. Ou será um Lego do Mario? Caramba! São os karts do Mario com uma camerazinha, né? Mario Kart Live Rom Circuito. Vamos ter que ver depois como é que funciona isso com mais detalhes. Tecnologia nova, né? Desde agora até março de 2021, você pode aproveitar o 35º aniversário de Super Mario Brothers Que você vai ter uma novidade de Super Mario Brothers E você vai receber um parênteses de Super Mario Brothers e você vai receber uma novidade de Super Mario Brothers e você vai receber um simples setor de coisas. É e que vai ser disponível quando as Sixers acabem. Então, comecei hoje e aprenda mais no melhor e visite o site do que é a oficial de Amor. Visite o site para dar uma olhada. Um evento de Super Mario Kart Tour, com as aparências especiais de Mario e Donkey Kong Jr. do Super Mario Kart Game. Os itens históricos de Super Mario e o 35º aniversário-themed merchandise serão disponíveis para a compra da Nintendo Game Store e no Store.com. Um curso de speedruns de 35º aniversário-themed Ninja está chegando para o Super Mario Maker 2. O Super Smash Bros. vai ter eventos do Mario também. Super Mario Splatfest no Splatoon. Rewards baseados no Mario e no My Nintendo. Além disso, os t-shirts de Splatfest físicos serão disponíveis para a compra online. Super Mario Kart Game. Estamos disponíveis para você comprar hoje. Crossover com Animal Crossing. E novos produtos baseados no Mario. Olha esse tênis, mano. Deixa eu ver aqui. RS Dreamer Super Mario 64. Muito lindo, hein? Olha que da hora, mano. Nossa, os caras estão com uma parceria ferrada. A do LEG que a gente já tinha visto, né? Mais detalhes estarão disponíveis no nosso site do 35º aniversário-themed. E com a nossa notícia oficial de Nintendo América. A conta do Twitter América. Experimente 4 jogos clássicos de Mario clássicos em Super Mario All Stars. Vai chegar no Switch? Super Mario Bros. 2. Super Mario Bros. 3. E Super Mario Bros. 3. E Super Mario Bros. 3. No SNES, né? Um novo produtos baseados dos versiones originales NES e Famicom. Super Mario All Stars estará disponível no sistema de Super Nintendo Entertainment. Que dá hora, mano. Que dá hora, mano. Como foi tudo até agora? A próxima vai ser a nossa última notícia oficial. A coleção de Nintendo Switch Online, depois de novo. Como foi tudo até agora? A próxima notícia será a nossa última notícia oficial. É eu, Mario. Mario 64. Mario 64 Switch. Será que é a coletânea do Mario mesmo? Super Mario 64. Virtual Console? Virtual Console confirmado? Super Mario 64. Sunshine, mano. Caraca. A coletânea é real, mano. A coletânea real. A coletânea é real. Meu Deus. Que dia que lança. Caraca. Caramba, velho. Lá vem Mario Galaxy Caraca, velho Meu Deus Como que a gente vai jogar Mario Galaxy? Será que vai ser no Joy-Con? Ou será que eles fizeram Adaptações, mas Vai ser no Joy-Con, né? Meu Deus Do céu, cara Caraca, agora eu vim em Mario Galaxy 2 também Ah, então é só Mario Galaxy Super Mario 64 Sunshine Galaxy 1 3 Super Mario 3D Agora em uma coleção 3D All-Stars, mano Meu Deus, cara Alta resolução Até permitindo 16x9 Compatível com os Joy-Cons Vai vir com uma trilha sonora do Mario Cara, que capa mais linda De 18 Meu Deus Já Caraca, velho As ordens vão estar disponíveis Começando hoje No Nintendo eShop Take my money Então, o que você pensou do nosso Super Mario Bros. 35º aniversário direct? Como você pode ver Mano, só faltou o Super Mario Galaxy 2, né? O que será que eles pretendem fazer com o Super Mario Galaxy 2? Caramba, que comemoração de aniversário Mal posso esperar para os 35 anos de Zelda, mano Que isso É muito coisa para a gente jogar agora, velho Super Mario Medley Caramba Vou ter que fazer uma série 100% aí desses Mario e tudo Tem jeito, não Não entendi o que ela quis dizer com o Medley Acho que aí é só mostrando a trajetória, né? Tipo, uma retrospectiva dos jogos Mario Tipo, durante esses 35 anos Provavelmente seja isso, né? Caraca É real, manos Aí, ó Ano a ano Abaixa um pouquinho o volume 1990 Ó, que doideira Super Mario Road No SNES Cara, 35 anos Passa rápido Mar de 64 Show de bola 1996, né? Pulou alguns anos aí Desde o Super Nintendo aí, ó 2002 Mario Sunshine Já pulou mais alguns anos aí, né? Noventa e seis Noventa e seis para 2002 Seis anos, quase Não dá para ter Mario todo ano, né? E o Super Mario Bros Desce Muito bom também Isso foi em 2006 Quatro anos depois Galaxy Jogo incrível Cara, que bom poder jogar isso Atualmente, viu? Só faltou o Galaxy 2, mano Mas A Nintendo deve ter algum plano para ele Ele não ter vindo Acho que ela vai lançar ele separado depois E o Super Mario Bros Wii 3D Land Deu 3DS Excelente jogo Usa muito bem A função 3D 3DS 3D World 2013 Meu Deus Estamos ficando velhos Gente Parece que Joguei mais 3D World Outro dia, cara 2013 Já tem sete anos Super Mario Odyssey 2017 Caraca É muito Mario Overdose de Mario Que direct, hein? Que direct Que direct, meus amigos Mal posso esperar Pela comemoração do aniversário de Zelda Se Mario foi nesse nível A gente vai ver algo Acredito eu Parecido Tem alguns rumores Apontando para isso também Já estou começando a acreditar em Já estou começando a acreditar em coletânea De jogos Zelda Vindo por aí também Então Wind Waker Twilight Priest Eu acho que vão pintar por aí E deve vir junto com os classiqueiros aí Ocarina da vida Cara, que maravilha Sem palavras Não tem o que dizer Isso aqui era exatamente o que a gente estava esperando De uma direct De uma direct Jogos novos aí Agora Tem muita coisa do Mario Para a gente jogar Nesses próximos dias Inclusive Já tem coisa na eShop Nesse exato momento Se eu não me engano Aquele joguinho Do De batalha Com 35 pessoas Ou era O All Stars Acho que o All Stars No SNES Já está disponível Né E é isso meus amigos Não quero dizer muita coisa Que não Cara Eu acho que A direct Já disse por si só Agora é só Take my money Vou jogar Tudo isso Vou fazer Série 100% Desses Mario Sei lá De um monte de Mario aí A gente vai colocar aí Na agenda Para começar a jogar Ele 100% Aqui no canal Também Como a gente está fazendo Com outras séries Tá E vocês O que acharam Desse direct Comenta aí Agora supriu a vontade De vocês De um direct Que a gente teve que esperar Por mais de um ano Aí Para poder assistir Comenta aí Que eu gostaria muito De saber Não esquece de avaliar Esse vídeo Se puder compartilhar Com mais pessoas Aí Para que eles possam Conhecer o canal Agradeço demais Beleza Então é isso Eu vou ficando por aqui Espero ver vocês Nos próximos vídeos Forte abraço Valeu E Fui Tchau 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 Tchau